A compaixão de Cristo pelas multidões, por Robert Murray Michene, tradução Camila Almeida, revisão William Teixeira, narração Diego Urbano, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. 1. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. A partir de Mateus 4, 23, aprendemos que quando inicialmente Jesus começou o ministério, a Galiléia foi o cenário de seus labores. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E aprendemos também, em versículo 25, que seguiam uma grande multidão. Os capítulos 5, 6 e 7 contêm uma amostra do que Ele ensinou e pregou. Os capítulos 8 e 9, a maneira com que Ele curou. E agora, no versículo 35, somos informados de que Ele tinha ido a todas as cidades e aldeias da Galiléia. Ele terminara a sua investigação, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. A Galiléia era, naquele tempo, um país densamente povoado. Suas cidades e aldeias fervilhavam de habitantes, de modo que ela tem o nome de Galiléia dos gentios, ou populosa Galiléia. O que eu desejo que vocês observem, então, é que esta era uma avaliação real das cidades populosas, das aldeias superpovoadas, das multidões que o seguiam. Foi uma visão real e investigação dessas coisas que moveram a compaixão do Salvador. do Salvador. Seu olhar afetou seu coração. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. 1. Isso mostra que Cristo era verdadeiramente homem. Toda a Bíblia mostra que Cristo era verdadeiramente Deus, que Ele estava com Deus e era Deus. João 1, 1. Que era Deus sobre todos, Deus, bendito para sempre. Romanos 9, 5. Mas este evento mostra que Ele também era verdadeiramente homem. Esta é uma propriedade humana, a saber, ser afetado com o que Ele vê. Quando vocês se sentam perto do fogo em uma noite de inverno, quando vocês ouvem o barulho da tempestade impiedosa, a chuva e o granizo caindo contra a janela, quando vocês pensam em alguns desabrigados, andarilhos sem lar, o vosso coração fica um pouco emocionado. Vocês dão um breve suspiro e proferem uma breve expressão de simpatia. Mas se o viajante chega à sua porta, se vocês abrem a porta e o veem, todo molhado e tremendo, a visão afeta o coração. O vosso coração derrama-se em uma compaixão mil vezes maior e vocês o convidam a sentar-se diante do fogo. Quando a plena flor da saúde está sobre o seu rosto, se vocês ouvem sobre uma pessoa doente, vocês são pouco afetados. Mas se vocês vão e a veem, se vocês levantam o trinco da porta e entram, com passo calmo, e veem o rosto pálido, os olhos languidos, o peito pesado, então o olhar afetou o coração e a vossa compaixão flui como um rio caudaloso. Esta é a humanidade, esta é a maneira com o homem, esta foi a maneira com Cristo. Vendo, teve grande compaixão. Uma vez, eles o levaram ao túmulo de um amigo amado. Eles disseram, vem e vê. E está escrito, Jesus chorou. João 11, 34 e 35. Outra vez, ele estava andando sobre um jumentinho através do Monte das Oliveiras, um monte nos arredores de Jerusalém. E quando ele chegou à curva da estrada, onde a cidade enrompeu na visão, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19, 41. É exatamente assim aqui. Ele tinha andado nas cidades e aldeias da Galileia. Ele havia visto as pobres multidões dispersas, acelerando para uma eternidade arruinada. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Deixem-me falar aos crentes. Jesus é o vosso irmão mais velho. Ele diz a vocês como disse José aos seus irmãos. Eu sou José, vosso irmão. Gênesis 45, 4. Em todas as suas aflições ele é afligido, porque ele não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. Alguns de vocês têm filhos pequenos doentes e ardendo em febre. Jesus se compadece deles, pois ele foi uma vez criancinha. Filhinhos, se vocês tomassem Jesus por o Salvador, então vocês poderiam levar todas as suas dores a ele, pois Jesus sabe o que é ser uma criança pequena. Crentes crescidos, vocês conhecem as dores do cansaço e da fome e sede e nudez. Contem essas coisas para Jesus, pois ele as conhece também. Vocês conhecem aquelas dores de peso interior, de um coração desfalecido, cheio de tristeza até a morte, da face oculta de Deus. Jesus as conheceu também. Vão para Jesus, então, e ele curará todos estes. 2. Isso mostra que os cristãos devem ir e ver. Muitos cristãos se contentam em ser cristãos para si mesmos, em abraçar o Evangelho para si mesmos, a sentar-se em seu próprio quarto e banquetear-se disto sozinhos. Cristo não fez isso. É verdade que ele amava muito ficar sozinho. Ele disse uma vez aos seus discípulos, vim de vós aqui a parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Marcos 6, 31. Muitas vezes passava a noite inteira em oração na montanha solitária. Mas é também verdade que ele andou continuamente. Ele foi e viu, e em seguida teve compaixão. Ele não escondeu a si mesmo a partir de sua própria carne. Vocês devem ser semelhantes a Cristo. Vossa palavra deve ser, vá e veja. Vocês devem ir e ver os pobres, e então vocês se compadecerão deles. Lembrem-se do que Jesus diz a todo o seu povo, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Mateus 25, 36. Não se enganem, meus queridos amigos. É fácil dar uma fria ninharia de caridade na porta da igreja e pensar que essa é a religião de Jesus. Mas a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1, 27. 2. O que foi que Jesus viu? 1. Ele viu as multidões. Ele tinha ido através das sobrecarregadas cidades e populosas aldeias da Galiléia. E ó, quantas faces ele tinha visto. Isso entristeceu. Há algo de muito triste para um cristão ao olhar para uma multidão. Permanecer nas ruas lotadas de uma grande metrópole e ver o fluxo de seres humanos que correm adiante para a eternidade traz uma tristeza horrível sobre o Espírito. Mesmo permanecer na casa de Deus e olhar para a densa massa de fiéis reunidos enche o seio de todo verdadeiro cristão com uma tristeza lamentável. Por que isso? Porque a maioria das almas estão perecendo. Ah, foi isso que encheu o seio do Redentor com compaixão. De todas as multidões agitadas que apressam-se pelas ruas de sua cidade. De todas as imensas multidões que emanam de suas fábricas lotadas. Ah, com poucos ficarão à mão direita de Jesus. Não, para aproximar-se mais ainda das centenas agora diante de nós nesta casa de Deus, Jesus, almas confiadas aos meus cuidados e manutenção. Dispostos e ansiosos como vocês são para ouvir. Ainda assim, com poucos creem em nosso relato, com poucos serão para mim uma coroa de alegria e regozijo no dia do Senhor Jesus. Apenas pensem em que terrível, meus amigos, se houver uma alma aqui que deve perecer, um corpo e alma conosco, em saúde e força hoje, que deve estar com demônios em um curto espaço de tempo, sentindo o verme e as chamas e o ranger de dentes. Se houvesse apenas um em toda a cidade, eu acho que seria o suficiente para entristecer a alma. Mas, ah, a Bíblia não diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Ah, então vocês saberão por que Jesus foi movido de compaixão. E, certamente, vocês nunca olharão para uma multidão, a não ser que o mesmo sentimento suba em vosso peito. 2. Ele viu a fraqueza das multidões. Talvez por fome, homens miseráveis, fracos, fracos, frágeis. Há algo mais comovente na visão de homens fracos, quando eles estão em uma condição de não convertidos. O que seria uma aranha, se fosse lançada em uma de suas grandes fornalhas? Seria como se não fosse nada. Tão fraca, tão miserável, tão incapaz de resistir à chama ardente. Exatamente assim foi a visão que Jesus contemplou. Pobres homens frágeis, apodrecendo por falta de alimento e ainda a perecer por falta de conhecimento. E ele pensou, ai, se eles são incapazes de suportar um pouco de carência física, como eles suportarão a ira de meu Pai quando eu os pisarei em minha ira e os esmagarei no meu furor. Oh, não admira que Jesus estivesse triste. Pensem nisso, vocês que são muito débeis e frágeis, incapazes de suportar a fome ou alguma doença. Pensem em que criatura miserável vocês são em uma febre, quando vocês precisam de alguém para virá-los em sua cama. Como vocês suportarão morrer sem Cristo e cair nas mãos do Deus vivo? Se vocês não podem contender com Deus agora, como é que vocês pensam que lutarão com Ele depois que vocês morrerem? 3. Ele os viu dispersos. Quando as ovelhas foram expulsas do rebanho, elas não seguem todas em um rebanho, mas elas ficam espalhadas por sobre as montanhas. Elas correm, cada uma, para o seu próprio caminho. Isto é o que Jesus viu nas multidões. Todos estavam dispersos, seguindo cada um o seu próprio caminho. Nas cidades e aldeias, Ele viu homens, cada um buscando coisas diferentes. Um grupo de homens estava indo atrás de dinheiro, fazendo disso o seu principal bem, trabalhando dia e noite em seu trabalho, e, contudo, não desfrutando do dinheiro que eles juntaram. Outro grupo estava atrás de prazer, a dança, a música, a flauta e o tamborim. Outro grupo estava atrás de alegrias de obscura farra. Seus ventres eram seus deuses, e eles se gloriavam em sua vergonha. Como sanguessuga, eles diziam, dá, dá. Outros buscavam coisas ainda mais sombrias e mais abomináveis, as quais até dizê-lo é torpe. Jesus viu tudo, o coração de todos, e teve compaixão. Porque todos eles estavam assim dispersos, ninguém buscando a Deus. Observem, Jesus não estava irado. Jesus não ameaçou. Jesus teve compaixão. Deixe-me falar com os não convertidos. Vocês estão espalhados, cada um em seu próprio caminho. Cada um de vocês tem sua caminhada favorita na vida, o seu passeio favorito. Vocês todos seguem caminhos diferentes, e, ainda assim, todos estão longe de Deus. Eu não sei o que o seu coração mais gosta, mas isto eu sei. Você gosta de ir para longe de Cristo e de Deus. O olho de Cristo está sobre todos vocês, suas histórias, seus corações. Ele conhece todos os passos que você tomou, cada pecado que você cometeu, cada desejo que reina em seu coração. Seu olho está agora sobre esta Assembleia. Farei uma pergunta a você. O que que Jesus sente quando olha para você? Alguns dirão raiva, alguns dirão vingança. O que a Bíblia diz? Compaixão. Cristo se compadece de você. Ele não quer que você se perca. Oh, aterna compaixão de Jesus. Ele muito gostaria de reunir você, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quer. 4. Como ovelhas que não têm pastor. Isso foi a coisa mais triste de todas. Se as ovelhas fossem conduzidas para fora do aprisco, fracas e dispersas pelos montes, e se houvesse um número de pastores para buscar as perdidas e trazê-las de volta ao aprisco, a visão não seria de forma alguma tão dolorosa. Mas quando elas são ovelhas que não têm pastor, então o caso é desesperador. Assim foi com o povo da Galiléia nos dias de Cristo. Se eles tivessem tido pastores segundo o coração de Deus, então o seu caso não teria sido tão ruim. Mas eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E isso entristeceu Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como Ele passou pelas cidades e aldeias da Galiléia, vendo as multidões, assim Ele agora percorre as cidades e aldeias de nossa amada terra. E, ó, se seu coração encheu-se de compaixão pelos milhares da Galiléia, com certeza deve romper em mais intensa compaixão pelas dezenas de milhares da Escócia. Pode haver alguns de vocês que podem olhar friamente descuidados para os cinquenta mil de Edimburgo que nunca cruzam o limiar da casa de Deus. Pode haver alguns de vocês que podem ouvir impassíveis sobre os oitenta mil de Glasgow, que não conhecem nem a melodia dos Salmos nem a voz da oração. Pode haver alguns de vocês que podem olhar para os semblantes abatidos e feridos das populações sofridas de sua própria cidade, milhares que se demonstram por suas roupas e ar e aberta libertinagem, que são estranhos à mensagem do Salvador anunciado. Alguns de vocês podem olhar para eles e nunca derramaram uma lágrima de compaixão, nunca sentiram uma oração subindo de seus lábios. Mas há alguém acima destes céus, cujo coração bate em seu peito ao vê-los. E se houvessem lágrimas no céu, aquele terno Salvador choraria, pois ele contempla as multidões fracas e dispersas, e o pior de tudo, como ovelhas que não têm pastor. Alguns de vocês não têm compaixão das multidões. Alguns de vocês pensam que temos ministros suficientes. Vejam aqui quão contrários vocês são a Cristo. Vocês não têm o Espírito de Cristo em vocês. Vocês não são dele. Alguns de vocês conhecem o Senhor Jesus e tremem diante da sua palavra. Façam com que esta mentalidade, que também esteve em Cristo, esteja em vocês. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Cristo teve compaixão das multidões. E, ó, vocês não terão nenhuma? Cristo entregou-se por eles. O que vocês darão? Certamente as pedras da casa se levantarão contra vocês no juízo, e os condenarão, se vocês não forem como Cristo nisto. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. 3. O remédio. 1. Mais ceifeiros. A Ceara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Cristo olhou para as cidades da Galileia como para uma grande Ceara, campo após campo, prontos para a ceifa. Ele e os seus apóstolos pareciam um pequeno grupo de ceifeiros. Mas o que são eles diante de tal Ceara? O milho maduro será agitado e derrama o seu fruto no chão, antes que possa ser cortado e colhido. A palavra de Cristo, então, é, rogai, pois, ao Senhor da Ceara, que mande ceifeiros para a sua Ceara. Há uma semelhança impressionante entre o dia de hoje e o dia de Cristo. 1. As nossas cidades e aldeias são lotadas como as da Galileia, e o pequeno grupo de ministros fiéis são de fato nada diante da Ceara. 2. As pessoas estão solistas a ouvir. Aonde quer que homens de Deus tenham sido enviados, eles reuniram em torno deles uma multidão, ansiosos para ouvir as palavras de vida eterna. A colheta está madura, pronta para ser recolhida. Ó, então não digam que este é um plano de concepção do homem. Não digam que estamos buscando enriquecer os ministros. Não digam que estamos buscando nossos próprios interesses. Estamos fazendo o que Cristo nos ordena fazer. Rogai, pois, ao Senhor da Ceara, que mande ceifeiros para a sua Ceara. 2. Ceifeiros enviados por Deus. 1. Isso mostra que devemos procurar os ministros ordenados, homens enviados ou designados por Deus. 2. Algumas pessoas bem-intencionadas estão satisfeitas se conseguimos cristãos privados ou homens não ordenados para fazer o trabalho do ministério. Esta é uma armadilha profunda que Satanás conduz aos homens de bem. Será que toda a Bíblia não testemunha que nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Deus como Arão? E mesmo Cristo não glorificou a si mesmo, fazendo-se um sumo sacerdote. Ai daqueles que correm, sem, no entanto, haverem sido enviados. Foi um bom desejo de Uzá o de segurar a arca. Ainda assim, Uzá morreu por isso. 2. Ministros convertidos. Se os homens não podem ser afetados sem uma chamada exterior, muito menos sem um chamado interior. Havia uma multidão de ministros nos dias de Cristo. Em cada esquina da rua que vocês poderiam tê-los conhecido, mas eles eram líderes cegos. Assim podemos ter abundância de ministros levantados entre nós, e ainda assim, sermos como ovelhas que não têm pastor. Ah, vocês que conhecem a Cristo e o amam. Vocês, Jacós, que lutam com Deus até a luz da manhã. Lutem vocês com Deus por isso. Não deem descanso a Ele até que Ele o conceda. Eu tenho uma doce persuasão em meu próprio peito, que se continuarmos na fé e na oração, e na reconstrução dos altares de Deus que estão assolados, Deus ouvirá o clamor de Seu povo. E lhes concederá mestres de acordo com seu próprio coração, e que nós ainda veremos dias, como nunca antes brilharam sobre a igreja da Escócia, quando os nossos mestres não serão mais retirados a cantos, quando o grande pastor pessoalmente abençoará o pão, e o dará aos subpastores, e eles vão de oferecer às multidões, e todos comerão e serão fartos. São Pedro, 12 de novembro de 1837 E aí Obrigado.